Gente, agora eu tô aqui com a Chilene. Chilene, me fala uma coisa, você trabalha com estética, com essa coisa de sobrancelhas. Dá tempo da mulherada se cuidar? A mulherada tem que se cuidar do emprego em 2019 porque trabalha, cuida de filho, vai atrás, marido. Dá tempo? Dá tempo sim, viu? Hoje a gente vê que a preocupação das mulheres cada vez mais com a beleza, ela sempre arruma um jeitinho. Seja pra cabelo, principalmente agora a sobrancelha, né? Que eu tô na área de micropigmentação e a gente vê que cada dia mais a mulher busca e principalmente a área da sobrancelha aqui é o que? A moldura do rosto, né? Então a sobrancelha hoje não tem como, é uma área que cresce cada dia mais, são técnicas diferenciadas que a gente tem que tá buscando cada vez mais conhecimento, né? Porque a gente trabalha com técnicas de shadow, que é as esfumadas, que hoje tá no auge, é a fio a fio pra quem busca uma naturalidade também, né? Então nós sempre procuramos se aperfeiçoar e buscar mais conhecimento pra trazer pra nossas clientes. Show de bola. E assim, dá tempo da mulherada ir atrás fazer isso? Porque trabalha, né? Cuida do marido, cuida do filho, tem família e todas as coisas. E aí, tipo, a mulher ainda se cuida, gente. Como que a mulher arruma tempo? A gente não sabe. Como que consegue esse tempo? Mulher é a minha utilidade, né? Você sabe. Ainda mais que hoje a gente tá homenageando as mulheres, é o Dia Internacional, eu tô muito feliz por estar aqui hoje nesse evento. Tanto na parte da mulher que a gente tá em homenagem e tanto na minha área também, que eu tô representando a micropigmentação. Então eu falo, mulher, ela é... nunca perde a essência, mulher ela é guerreira, ela cuida tanto de casa, dos filhos, do trabalho, ela dá um jeitinho pra tudo, mas que ela consegue ficar bonita, ela fica. Tá vendo, gente? Literalmente é mulher maravilha. Angélica Costa, pipoca gourmet, aliás, uma pipoca maravilhosa, que deliciando as nossas homenageadas. Imagina que pra você trabalhar com o que você gosta já é um prazer. E trabalhar em prol da homenagem às mulheres, como que é? É ainda mais especial, né? Uma ocasião bacana, com muita gente bonita e poder homenagear as mulheres, pra mim, é muito especial. E conta pra gente, quais são os sabores? Que é uma pipoca, parece um bombom essa pipoca. Sim, na verdade eu tenho oito sabores no cardápio. Hoje eu trouxe os meus preferidos, tá? Que é ninho, caramelo, flor de sal com nozes e a trufada. Conta pra gente um pouquinho, Ana, dessa pipoca. A gente já vê que ela é diferente pelo sabor, pelo formato. Sim. Mas conta pra gente, como que é o seu trabalho com ela? Quanto tempo já? Na verdade, eu comecei em 2016, mas eu quis trazer uma proposta diferente, porque o mercado já tinha muita gente fazendo. Então eu busquei um diferencial e no final do ano eu lancei o carrinho com a pipoca gourmet. Na verdade é um produto totalmente diferenciado. Não encontra em Rio Preto, tá? Então assim, é diferenciado desde o milho, o processo é 100% artesanal. É feito com muito carinho, então não tem como não dar certo. Muito carinho especial pra essas 35 mulheres, né? Sim. Quele, eu tô vendo que você é toda fitness aqui, então eu vou perguntar pra nutricionista Mayara se a mulherada tá tendo tempo de comer direito, de comer bem, porque trabalha, cuida de filho, faz família. Como é que é tudo isso? Dá esse tempo? Dá tempo, mas exige uma organização, né? A gente acaba passando as coisas na nossa frente, o que na verdade a gente tem que se tornar prioridade, né? Quando a gente se coloca na frente das situações, a gente consegue dominar todas as áreas da nossa vida. E a mulherada hoje tem se colocado à frente, tem virado prioridade na vida delas? Dificilmente. Na verdade a gente já trabalha com essa parte da nutrição nesse foco, né? Delas se olharem mais pra si, deixarem um pouco marido, filhos, tudo em primeiro lugar, pra tá cuidando de si, pra tá tratando do corpo e da saúde, né? Tá vendo, mulherada? Então se cuidem, se amem. Gente, agora eu tô com ela que cantou e encantou o evento aqui, que é a Elis. Elis, parabéns primeiro, que voz maravilhosa é essa? E como é que é hoje cantar, fazer show fora pra mulher? É difícil, é diferente, né? É diferente, apesar de já termos algumas mulheres que desbravaram, né, esse meio artístico aí, o mundo artístico, mas ainda, aqui no interior é um pouquinho de tabu ainda, mas a gente não liga não. A gente vai em frente e não se acanha por isso, sabe? Só vai. Só vai, claro. E como é que é pra você participar de um evento como esse, que fala do empoderamento feminino, né? Você é uma mulher empoderada, e participar de um evento que fala disso deve ser genial, né? É maravilhoso, né? É o segundo ano que eu participo com a Malu, acho a Malu uma mulher incrível, super empoderada. E o empoderamento tá dentro de cada mulher, né? E a gente vê grandes personalidades, mulheres que foram homenageadas, e eu acho que, assim, todas as mulheres que estiveram no evento hoje podem se sentirem homenageadas, né? Porque a mulher tem um papel fundamental hoje na sociedade, não só antes a mulher ficava só em casa, cuidando da família, hoje não, né? A mulher dominou, tomou conta, né? E a gente, assim, com a nossa sutileza, com o nosso jeitinho, o jeitinho que só a mulher tem, a gente vai ganhando o mundo, né? É bem isso, gente, de novo, eu tô falando, a mulherada vai dominar tudo, não vai sobrar nada pra gente. Não vai sobrar, gente. Tchau.